Olha aí galera, esse peixe aqui é o Niquim, ele tem uma peçonha terrível, então aqui ó, tá vendo aí esse biquinho em cima dele aí ó, isso aqui é perigoso, se alguém pisar num peixe desse aqui pode perder o pé, necrosa tudo, vendo aí ó, então se você um dia pegar um peixe desse, não ponha a mão de jeito nenhum, use alicate, tá bom, olha aí ó, esse é o Niquim, olha a cara dele, tá a cara dele aí ó, aí, boca feia né ó, olha o olho dele aí ó, mas o perigo dele tá ali em cima ó, peguei 5 e o Niquim, 6, 6 pequenininhos, tá vendo aí ó, perigo é aí ó, aqui eu já vendi muita fazenda, beleza, beleza, valeu aí ó, esse é o Niquim, cuidado quando você estiver pescando e pegar um peixe desse, não ponha a mão, valeu, abraço, aí deixa o like aí hein, deixa o likezinho aí no canal, beleza, se inscreva aí se você não é inscrito, faça um comentário, acione o sino na posição todas para você receber os próximos vídeos e compartilhe, compartilhe isso aí porque é informação importante, beleza, informação importante isso aqui.